É uma manifestação hoje, uma manifestação, uma vitória realmente. A palavra que a organização entrega é um profundo, com toda a vida e uma espécie de batedral. A mensagem do vestido vai fornecer um profundo, um profundo, e um profundo. O que é o que é o que é o que é o que é? É uma manifestação hoje, uma manifestação, uma vitória realmente.